Uma caravana da província italiana dos missionários do Sagrado Coração de Jesus já estiveram em Pinheiro. A comitiva era encabeçada pelo Superior Provincial Padre Giuseppe Galeano, e pelo Padre Pietro Ciafone, e também pelo Padre Andrea Riu, e pelo Padre Fernando Cabral Pinheirense Paraco de Fortaleza. Esta visita deveria ser feita pelo menos uma vez durante um mandado de Superior Provincial, como também um mandado do Superior Geral. Segundo o Padre Cabral, um dos objetivos da visita a Pinheiro foi conhecer e ver de perto o trabalho pastoral de evangelização realizado e desenvolvido pelo Padre Luiz Risso, em Pinheiro e região. E qual teria sido a avaliação? Eu penso que gostou, gostou muito, porque ele nunca poderia imaginar que fosse. Quando ele voltou à Itália, ele numa postagem, ele disse que ele enfrentou um novo jeito de viver. Segundo o chefe provincial, Padre Giuseppe Galeano, São mais de 60 anos de trabalho desenvolvido pelos Padres do Sagrado Coração de Jesus no campo cultural, religioso e social. O Padre Pietro confirmou que a visita também serviu para, além de conhecer, fortalecer e animar ainda mais os trabalhos desenvolvidos pelos Padres Missionários do Sagrado Coração realizados no Maranhão e no Ceará. Os fiéis que se reúnem em geral da congregação, porque na Itália tem, em Florença, em Florença, em Florença é a paróquia que tem uma estrutura que justamente ajuda o nosso jardim. Depois de conhecerem o trabalho de Padre Luiz Risso, em Pinheiro, no Maranhão Novo, Galiza e Três Furos, foram e rezaram uma missa no povoado de Sudário. E o que viram foi uma realidade completamente diferente. Ficou muito impressionado porque, é claro, eu levei no interior, nos lugares mais pobres, lá no Sudário, no Mundico, a maneira de viver, primeira viagem, no meio do mato, depois as casas, depois a simplicidade do povo, a quantidade de crianças, aqui na Itália não tem crianças, só um ou outro, aqui em vez é um exército de crianças. Também segundo o superior Giuseppe Galeano, todos ficaram encantados com os inúmeros trabalhos envolvidos nos municípios de Pinheiro, Palmeirândia, São Luís e Fortaleza. E elogiou o grande trabalho desenvolvido pelo Padre Luiz Risso. Um trabalho maravilhoso de evangelização, de formação cultural e, sobretudo, um grande trabalho social. O superior provincial dura quatro anos. O padre geral dura sete anos. Então, ele vem, vai, visita todas as casas da província. Agora, na Itália, nós somos poucos, acabamos mesmo, estamos acabados. E lá na Itália tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, parecem seis casas. E ele lá visita toda hora, enquanto aqui a província italiana tem esse destacamento, essa seção aqui na América, no Brasil. Em Portaleza, era em São Luís e aqui em Pinheiro. Mas a primeira era em Pinheiro. Então, ele, já faz um ano que é provincial, resolveu vir aqui.